Fala galera, aqui quem fala é o Pox, vamos para a nossa maravilhosa série Desvendando Randons para descobrir agora a gameplay dos nossos maravilhosos Randons aqui no Desfiladeira do Rei. Faz tempo que não tem Desvendando Randons, nem se tem na verdade, viu? Mas vamos lá, talvez esteja o primeiro, o que descobriremos aqui, não sei. Bem, seguinte, a nossa estratégia é cair no local mais badalado e morrer para um squad aqui para a gente cair na ação, hein? Deixa eu ver onde esses squad vão cair, vou ficar assim, ó. De bolinha, tranquilo. Escutal? É, eu vou para escutal, hein? Acho que é melhor que aqui, né? Acho que é melhor que aqui. Vamos lá. Ok, 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 ok. Caraca, eu botei barril de caustic, mano. Já sou um caustic bom, né, mano? Já sei jogar de caustic. Tacou o barril, pronto. É isso aí que o caustic faz. Vamos lá agora. Vem, eu não sei nem nesse nick aí, gente. Desculpa. Ema, a Dokenai e o Knifes. É o Knifes. Tô sem troco. O nick do cara. Tô sem troco. Toma bala. Não, não, não. O Brasil tem que ser estudado, cara. Tô sem troco. Toma bala. Não, mano. Esse cara é um gênio, velho. Esse cara é um gênio incompreendido. A Ema tá carregando aqui seu etiquetador de mercado aqui na mão. E não dá slide, não, né? Pra que dá slide também? Esse negócio é ficar arrastando a bunda do chão. Suja a caos. Nossa. Ó o Knifes. Ó o Knifes. O Knifes sabe jogar, hein? O Knifes sabe jogar, hein? O Knifes sabe jogar, hein? O indivíduo é um bom bloodhound. Isso, dá esse campo pra frente. Sai andando. Acho bacana esse tipo de gameplay. Tipo de abordagem é bacana aí pra um tipo de gameplay. Knifes já tá de estilo de azul. Ema acabou de pegar o azul também. A do Kenai é o caos. Eu quero ver caos jogando, mano. Vou ver se ele joga melhor que eu de caos aqui. Ó. Isso, dando carma na mão. A mira... Ele pode usar... Mano, ele pingou uma mira 1-2-X. Eu tô com medo. Tô com medo do que pode vir aqui. Ainda agradeceu ainda. Nossa. Negócio é um lastinho, hein? Irmão, é pra lá pro outro lado. Seu time tá indo, por favor. Isso é meu. Isso é meu, ó. Ó, ó, ó. É agora. É agora. Vamos lá. A do Kenai. Taca barril, isso. O importante é tacar barril. Não acertar tiro, não. Barril, taca barril. Barril. Isso, barril pra qualquer lado. O importante... Ó, isso. Ali. Vai, vai atacando. Sobrevivência depende de tacar barril, ó. Ó, ó, ó. Viu? Se ele não tivesse tacado três barril, você acha que ele ia sobreviver? Nunca. Nossa, um slide ali. Meu amigo, foi três centímetros de slide. Que se cura, irmão. Cadê a Emma? Emma foi pelo mesmo caminho. Ai, meu Deus. Dá etiquetada de mercado. Não. Voltei um AVC jogando o Apex. Acabou de matar eu também, cara. A do Kenai. Relaxa. Relaxa que a do Kenai carrega, gente. Ele vai pegar o banner, ressai e ganha o jogo ainda. Confia. Não tem como não confiar no Kaoski, cara. Ó. Não dá pra ouvir nada. A nave tá ali. O jogo já não tem som já. Ainda tem essa... Aí não dá pra ouvir nada. O que é isso aí? Isso. Calma, relaxa. Passa mais um. Isso. Boa. Paciência. Tem que ter paciência. Chega ali na frente e faz isso aqui. Taca o barril. Isso. Acho que é bacana. Esse keeper de distância, acho que é a arma certa, hein? Ó, ó. Tem que ir lá ali. Viu que tem gente ali? Cara, velho. Precisa pra pegar a mão. Precisa ir um pouco mais rápido. Deu slide. Vai pegar a rage primeiro, claro. É um menino consciente, ó. Meu Deus. Ó. Agora vai, hein? Ó. Onze. Nossa senhora. Nossa. Agora vai. Quase, hein? Quase ele solou, velho. Quase. Tava botando fé. Voltei uma vez que eu jogo no Apex. Cate-lan. El double zero. E tô sem troco. Toma bala. É ele. A lenda. Tô sem troco. Toma bala. 650 mil de dano. 3 kills. Ó. Combustível não acaba não, mano. Que isso, hein? 8 quilômetros litro essa valka aí. É um mic. Esse é um mic muito, assim... Você tem que ter muita confiança pra botar esse mic. Se você tem confiança, é porque você sabe que você destrói o jogo. E é isso que ele vai fazer. Mano, o Cate-lan tá de wingman com 1, 2x, velho, holográfica. Não, 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 não. Aí é daqui prospício, né? O cara já vai ter uma VC jogando um Apex. O outro tá usando 1, 2x, holográfica numa wingman. E o outro cara não tá em troco. Ele dá bala. Aí. Sei lá, esse squad aqui. Será que ele ouviu falando da wing dele? Ele falou, nossa, vou mostrar pra ser arrombado aí, ó. A wing é boa, mano. Eu quero essa 1, 2x aqui. Confia. Tá lá, tem um saco de lixo ali. Os caras nunca jogam essa lixo pra fora ali, né? Com o caminhão passar, levar. Só que ele sempre tá ali, cara. Caraca, mano. Pô, é muito projento, velho, esse mapa aqui. Ô, senhor Jesus. 8 squads. Acho que é bom ficar luteando aí. Pra que ficar procurando os outros, né, mano? Mas é igual a ranked aí. Esconder e ficar mestre. É fácil. Ficou de bola. Inclusive, gente, se você quer desafio, essas coisas no Apex, não joga ranked. Joga casual, tá? Ranked tá muito fácil. Casual. Pegar mestre, você pega, mãe. Quero ver se ganhar uma partida casual, mano. Ó, pessoas, hein? Pessoas, hein? Vamo lá. Quero ver se você entrou com uma bala. Vamo ver se ele é baloso mesmo. Deu uma carada na porta, ok. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo, meu amigo? Vamo ver o Catelan com a Wing 1-2x. Na verdade, vou ter um AVC. Vou ter um AVC jogando um Apex. Já rushou. De cramonhão. Vem joga de casual de cramonhão, irmão. Vamo lá. Você consegue, irmão. Ó, 17, 30, 51. Que isso, lendário. Nossa. Muito bom, muito bom. Noé da Arca tá matando. Ó, agora ele pegou uma mira decente. Nem vou mais ter lá. Gostei que ele tá em primeiro. Ó, vamo ver o wingman dele. Isso. O cara tá loteando. Só arrebentar, só arrebentar. Já virou ele. Catelan. Vai. Aqui é o Homem-Aranha também, né? Quer escalar tudo. Vai, 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 vai. Errou todas. Bacana. Aproveitamento. Tá bem aqui compatível com as minhas rondões. Isso. Muito bom. Ah, legal. Tô afim de ver o... Não tem o troco. Toma a bala. Isso, o cara pegou balão mesmo? Peraí, 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 peraí. Ele vai? Ele vai. Ó, ó. Tô sem troco. Tá tomando bala. Bacana. Gostei uma vez que você joga no Ape, mas também, irmão. Tá abc mesmo. Relaxa, relaxa aqui, ó. Ele tá sem troco, irmão. Então ele vai lançar... Ó, vai dar bala. Vai dar bala. É o momento. Mano, esse é o que tem. Ele não queria fazer isso e deu certo. Tomou bala. Verdade, irmão. Você tem um nick certo aí. Bacana. Achei um tipo de rush, assim, que... Um pouco peculiar, né? Mas tá na série certa. Temos aqui o... É o Renanco. Tasqueu Paril. E o Noé da Arca. Ele. Bem, é engraçado que a gente encontra as pessoas aqui... E na série certa. Noé da Arca. O que o Noé fez? Carregou vários animais. Você tá no local certo. Vamos ver, então, se vai carregar mais dois. Oito kills, mil seiscentos e trinta de dano. Pelo jeito, esse Noé é real, hein? Carregando duas antas. Oitocentos e trinta de dano. Oitocentos e trinta. Realmente. Um bom nick aí. Os amigos dele aqui, provavelmente, os atores coadjuvantes aqui. Só pra dar certo o nick. E agora vamos para a última fight. E aquele momento que... A gente não sabe se é um, se é dois, se é três. Se vai ser aquela fight magnífica. Aquela fight broxante. Vamos lá, né? Opa, tem uma zíper ali, hein? Tem uma zíper ali. Ô, Renanco. Não é uma zíper ali, não? Colocaram aqui, não, irmão? Renanco. É claro que é uma zíper. O cara é cego. Relaxa, relaxa que o Noé da Arca tá chegando. O Noé da Arca já tá lá, já, velho. O cara é teleportor, irmão. É o Rush aqui. Dá confiança. Já puxa 301. Dá um spray. Um spray bom. Sabe jogar. Sabe tá carregando. Tá carregando as antas aí, conforme o script. Ai, que tasqueu pariu. Não vai fazer isso, não, né? Tasqueu pariu, hein, mano? Não é da Arca. Precisa se rilar, mas não quer. Precisa dar surpresa pro time. Um bom spray. 2k de dano já. É a lenda. Consegue matar um. Consegue matar dois. Tá vindo. Puxou aqui a mastif. Deu mastifada na cara. Estragou o Veloc. Noé da Arca. Carregando tudo e todas as antas do Apex, cara. É isso. Um bom nick, cara. Achei bacana. Tipo de atuação aí. Muito legal. Seu squad fez por merecer também o seu nick, né? Então, bacana. Show aí, ó. Então, descobrimos Noé da Arca, cara. Lenda. Fez um bom trabalho. Agora tá jogando o Apex, né? Já fez o que tinha que fazer. Agora vem pro Apex. Tá uma relaxada. Então, é isso. Dei 30 de dano que eu calmo. Acho que, nossa... Que triste, cara. Subiu o dano dele. É isso. Gente, então espero que vocês tenham curtido aí. Mais um de dano random. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí, tá? Valeu, então. E falou. Tchau. Tchau.